Amor, tô com muita saudade de você, nossa. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui? Olha o que tá noito, pai. Oi, pai. Tá com saudade deles? Sim, tô com muita saudade. Manda saudade. Nossa, peraí. Todo mundo tá com saudade deles. Amor, Nostromo? We found something you need to see. Pilgrim. You are chosen. Just try and relax, Pilgrim. Everything's gonna be fine. You're home now. Fifth thumper this week. The court must be getting desperate. Greedy. Yeah. Vê get to pay it either, de vê. Prepa for examination. Sure thing, Dr. E. Stop! Fire! 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 Ele está mudando. Não há nada que você pode fazer. Eu tenho que tentar. O tracker está online, senhor. Você deve ter o apnete na sua sin, agora. Excelente. Let's see where you're going. We found him. Be careful. Intel is sparse. We don't know how dangerous he is. Hello? Who's there? I can help you. What is little girl doing? Put your hands off. You need to get out of here now. I'm not going anywhere. Your moment has passed. The girl belongs to me. Human. Run. I feel not drawn from any man. He's not a man. Not anymore. I need her. I'm not a man. 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 Obrigado.